A Gearbest tem uma ampla gama de opções de smartphones, tablets, computadores, drones, placas de vídeo e muito mais para você por preços excelentes. Usando os nossos links especiais e cupons de desconto, os preços ficam ainda mais baixos. Saiba mais do link na descrição. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bate-papo aqui do canal, um Diorinux Entrevista Barra Diocast, dessa vez com o Vinícius, tudo bem? Tudo bem, como é que está? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo ao canal. Você talvez ainda não conheça o Vinícius, eu digo ainda porque ele tem um canal muito interessante aí no YouTube que ele está desenvolvendo nos últimos meses aí, trabalhando muito em cima de ferramentas que rodam em cima de plataformas open source, ferramentas voltadas ao Linux, especialmente edição de vídeo, que é uma das séries que eu mais achei interessante. A gente vai conversar hoje sobre essa questão de produzir conteúdo com o YouTube, quais são os desafios e também falar um pouco a respeito de edição de vídeo, que é um assunto que sempre me chama muita atenção, algo que me interessa muito e que quando a gente fala de Linux no YouTube, pelo menos carece um pouco de informação ainda. Estamos aqui para tentar tapar esse buraco então. Vinícius, antes da gente entrar em qualquer assunto, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, conte um pouco mais quem é o Vinícius aí, quais são as suas atividades no canal e fora dele também. Bom, boa noite. Primeiro é um prazer falar aqui no canal, que não é para qualquer um, né? É um privilégio mesmo. Um canal que é referência, né? No mundo Linux. E eu sou desenvolvedor, faço sistemas web, faço sistemas em PHP e tenho o meu canal que é uma espécie de resposta para quem acha que terminal é só o que existe no Linux. A ideia do meu canal é mostrar como se faz, sem muita teoria, sem muita história, porque no começo a terra era vazia, sem forma, nada disso. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles querem entrar no YouTube e falar assim, como é que faz? Aí o cara mostra para ele, faz assim. Ele não quer saber de onde vem. Não é isso? Às vezes, quando a pessoa quer pesquisar de onde vem, ela vai nas fontes. Mas no meu modo de ver, é assim, eu quero saber como faz. Pelo menos foi assim que eu comecei no mundo Linux. Eu já sabia fazer no Windows e não sabia como fazer no Linux. E aí eu procurava lá, como fazer isso? Então, a ideia do meu canal é mostrar como fazer. Essa playlist que você falou, surgiu de uma pergunta. A pessoa fez uma pergunta simples. Ela falou assim, tem como fazer vídeo para o Kdenlive? Porque ela foi uma cobaia minha, ela precisou que eu arrumasse um computador para ela trabalhar e eu instalei para ela o Mint Mate. Ela falou, e o que é isso? Eu falei assim, ah, é um Windows diferente. Tenta aí usar. Boa explicação. É um Windows diferente. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. O que é isso? Ah, é um Windows novo. E coloquei, mas aí depois expliquei para ela. Ela falou, não, é Linux, mas não se apavora. Usa. Se você tiver dificuldade, eu volto para o Linux. Beleza, beleza. Aí ela perguntou para mim, tem como fazer vídeo para o Instagram no Kdenlive? Porque eu já estava mostrando para ela o Kdenlive. Ela tinha uma semana de Linux e eu mostrei para ela o Kdenlive. E eu falei, é fácil. Eu vou gravar como é que faz e te mostro. Deram 16 vídeos. Eu peguei do início ao fim. Então, no meu vídeo eu mostro como importar, como trocar som por imagem, como trocar imagem por som, como renderizar, efeito de posição e zoom, transição, desaparecer do preto, aparecer do preto. Você acabou fazendo uma espécie de curso básico de Kdenlive e com... Exatamente. Ficou um curso básico sem linguagem técnica, propriamente dita, mesmo porque meu inglês é horrível. Mas muito interessante, porque tem um público realmente que se abastece a partir desse tipo de conteúdo. Às vezes você vai ver um curso mais completo ou mais complexo, só de usar termos às vezes que são utilizados na área da cinematografia e às vezes já confunde a pessoa. Se você tenta simplificar as coisas, eu acho muito louvável esse tipo de atitude. Isso que você falou de tentar divulgar Linux por aí sem ter que apelar sempre para o terminal, é um, digamos assim, uma briga que eu venho comprando há bastante tempo já. Sempre deixando claro para as pessoas que o terminal é uma ferramenta extremamente poderosa e insubstituível para quem quer ter os poderes aí sobre o próprio sistema. Mas criar camadas de abstração, uma interface gráfica legal, é o que as dívidas mais têm feito nos últimos tempos, permitindo que pessoas com um nível de conhecimento técnico baixíssimo possam utilizar o computador sem maiores problemas. Basta saber ler, né? Exatamente, basta ler a mensagem ali na tela, né? Bom, Vinícius, deixa eu te perguntar algumas coisas a respeito do seu canal e do seu trabalho aí também. Você já tinha meio que introduzido como você entrou nesse mundo Linux e tal, você trabalhava com Windows, acho que esse caminho Windows Linux ou Mac Linux, alguma coisa assim, é bem comum das pessoas, especialmente no Brasil, Windows, Linux, né? Mas no seu canal agora, vamos falar sobre o seu canal, como é que você sintetizaria o conteúdo que você está desenvolvendo por lá? Que tipo de conteúdo as pessoas que forem se inscrever, que por sinal o link do canal dele está aqui na descrição, que tipo de conteúdo elas vão encontrar lá de agora em diante? Vídeos rápidos sobre como fazer as coisas no Linux. Eu peguei essa série de Cadem Live, tem uma outra série, que ensina o que fazer, como instalar programas no KDEA Neon, que aliás é culpa sua, você me sugeriu, eu usava na época o Unity, fiquei sabendo que o Unity estava saindo, procurei a solução e achei você falando na live, falei, é esse mesmo que eu vou testar, aí testei e estou usando. Então, meu vídeo, síntese do meu canal, vídeos ensinando como fazer sem ler manual. é mostrar, eu vou mostrar como fazer, não ensinar a teoria, a teoria é importante, a gente precisa estudar, às vezes você fazer, às vezes não, na maioria das vezes, fazer sem saber o que está fazendo é ruim, mas a explicação não precisa ser tão profunda, pode ser uma explicação superficial. Eu estou nervoso, estou gaguejando, mas vou falar com o Diolino que isso é complicado. É mais lindo. Mas eu entendo o que você está falando ali, porque o pessoal, eu comparo assim, tem uma metáfora aqui que você pode utilizar, talvez aí quando alguém te questionar, que é o seguinte, pensa em fritar um ovo, certo? Você não entende necessariamente as propriedades físicas da fritura do ovo, né? Você não entende como é que o calor passa pelo metal, para o negócio, tecnicamente. Mas você sabe que se você largar um ovo ali, esperar um pouco ali, né? Ele vai fritar. Fica pronto, dá uma mexida aqui, dá uma mexida lá, joga um salzinho em cima. É esse tipo de coisa que você está tentando fazer. E eu acho que existem os dois tipos de público. Tem gente que usa a tecnologia e quer saber, além de usar, como ela funciona. E tem gente que só quer usar, que eu diria que é a maior parte até. Exatamente. E eu acho muito legal isso aí. A minha ideia é mostrar como... Porque às vezes eu... Por que eu tive essa ideia no canal? Porque eu sou do tempo do fórum ainda. Frequentava fóruns e você entrava e o pessoal cacetava. Aqui no lugar de noob e tal, não sei o que. Vai aprender Linux, vai ler o Guia Foca. Vai ler o Guia Foca. Mandaram ler o Guia Foca um monte de vezes. Eu nunca li de raiva. Então, eu até tenho uma meta que é o seguinte. Pegar questões do fórum que o cara digita. Faz isso, 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 isso. Mostra um monte de comandos lá e gravar vídeos mostrando como fazer aquilo. E às vezes sem terminal. Então, eu quero mostrar como se faz o que tem em fóruns. Eu quero mostrar a teoria funcionando. Eu acho que você disse que trabalhava com vídeo, Premiere e tal. Pra mim, off antes. Eu até quero que você conte essa história depois. Mas isso que você falou, eu concordo. Já vi... Eu não sei se é porque é o único jeito que a pessoa conhece. Ou se porque ela acha que é legal fazer assim. Por exemplo, como instalar o Google Chrome no Ubuntu. Aí vai o cara e mete o terminal lá e dpkg, espaço, menos e o pacote e tal. Pra instalar, quando seria dar dois cliques só. Eu acho que... Claro, você pode mostrar como é pelo terminal. Mas não deixe de mostrar sobre como se faz pela interface. Porque às vezes a pessoa pesquisar e dar de cara com esse tipo de coisa. Vai causar uma impressão completamente errada. Causa um impacto ruim. A respeito das possibilidades. Causa um impacto ruim, justamente. E, cara, siga nessa batalha. Eu apoio completamente aí. E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também acha isso interessante. Se você não conhecia o canal do Vinícius, link aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada. Assiste uns vídeos, né? Se inscreve no canal. Se não gostar de um vídeo, assiste outro. Até achar um que você goste pra se inscrever. E assim vai indo. É, só encerrar esse assunto do negócio do terminal. Eu escrevi um artigo que chama Linux mais dogmas. Que fala, não existe isso de usar Linux sem terminal. Eu falo exatamente isso. Eu fiz um artigo de quatro páginas falando sobre isso. Que não precisa do terminal e que você espanta. Eu, como eu sou prolixo, eu estiquei isso que você falou agora. Falou muito de terminal, você espanta. E eu cito justamente isso. Cara, não apresenta o terminal pra pessoa. Mostra a área de trabalho pra ela. Mostra os ícones pra ela. Depois, se ela quiser, né? Então, a história do meu canal é a seguinte. Eu comecei... Eu fiz a inscrição no YouTube em 2008. Pra mandar um vídeo pra um amigo. Quando eu comecei a desenvolver o sistema, eu comecei a usar o canal pra mandar vídeos tutoriais para os meus clientes de como usar o meu sistema pelo YouTube. Existia um pessoal interessado em consumir vídeo aprendendo. Por quê? Porque eu aprendi tudo que eu aprendi pelo Linux. Usando o Linux e assistindo vídeo do YouTube. Então, eu falei... Cara, tem como aprender... Ninguém mais procura no Google. Estão procurando no YouTube. O YouTube... Não sei quem foi que falou esses dias. O YouTube virou um buscador, né? Sim. Pelo que eu sei, é a segunda plataforma. Tipo, o Google em primeiro ainda. Né? E o YouTube, que é do Google também, enfim. E eu descobri isso com o Linux. Por quê? Porque tudo que eu buscava... O primeiro e o segundo link saía... Vídeo, vídeo, diolinux, fulano de tal, fulano de tal. E era vídeo. Eu falei... Cara, tem gente querendo aprender. E eu ia nos fóruns e tomava a paulada. Porque eu não sabia. Ou então, o cara me mandava um tanto de comando que eu não conhecia. Eu falei... Quer saber? Eu vou fazer um canal dedicado para Linux. E vou começar a mostrar para esses caras que é fácil usar Linux. Não é difícil. Apesar de eu já ser programador, de eu já trabalhar com computador. Fazia disso. E essas edições eu fazia com Premiere. E aí minha máquina ficou pesada. Aí eu precisei mudar para o Linux. Comecei a pesquisar. E achei o YouTube. Aí eu falei... Vou produzir vídeo para o YouTube. E aí eu comecei a perceber que tinha muita gente que produzia vídeo para Linux. E que mesmo assim eram poucos. Você consegue aí falar, igual a gente falou em off. Tem uma meia dúzia ali que a gente sabe que produz os vídeos. Vem crescendo, felizmente. Vem crescendo, bastante. Mas se você digita uma pesquisa qualquer de Windows ou de Linux, você vai ver que a quantidade de resultados é imensa para Windows e aliada para Linux. E as de Linux acontece muito do cara que trabalha com Linux e ele não quer pôr a cara. Então, é aquele tutorial com som ruim e parece que o cara está falando dentro de uma lata. Ou às vezes nem fala, né? Ou às vezes abre o bloco de notas lá e tal. Quando abre ainda, né? Porque pior que eu já vi muito vídeo a respeito de Linux no YouTube que é só o vídeo. Tem uma música eletrônica, sei lá, alguma coisa do tipo assim. E daí você tem que deduzir o que o cara está querendo dizer. Porque ele vai, tipo, num canto assim e passa o mouse. Tem que ficar seguindo o mouse. Tem que dar pausa e voltar onde é que ele clicou mesmo. Ensinar a usar Linux sem trauma e sem teoria. Consegui resumir em uma frase. Sem trauma e sem teoria. Dá para ser o slogan do canal aí. Linux sem trauma e sem teoria. Bom, muito bom, cara. Entendeu? É isso aí. A ideia é essa aí. E eu quero aproveitar os inscritos que eu tenho para divulgar mais Linux. Porque a gente vê, hoje eu estava aqui com o meu amigo na barbearia. E ele perguntou, por que você vai fazer? Ah, vou gravar um vídeo e tal. Sobre o que é seu canal? Eu falei, sobre Linux. Pássimo. Ele perguntou para mim assim, mas tem tanto assunto sim de vídeo? Para fazer vídeo? Sobre Linux? Aí eu não aguentei. Aí eu dei uma defendida. Eu falei assim, cara, a interface do Windows é aquela. Certo? Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele meu computador que você clica e abre as pastas? Eu sei. É aquele e só tem aquele. Certo? Certo. No Linux, se eu quiser colocar Dolphin, Nemo. E comecei a falar Nautilus. Os que eu lembrei na hora lá. E eu falei, então, para você ter uma ideia, eu tenho quatro interfaces, basicamente as mais populares. LXDE, KDE, XFCE e Gnome. Para cada quatro dessas, você pega cinco exploradores de arquivo. Quatro vezes cinco, vinte. Já tem vinte vídeos. Então, eu mostrei para ele o KDE Neon, que é culpa sua. Que você que indicou. E depois de ter mostrado o gerenciador, abri internet, mostrei os painéis e tal. Viu? Viu? Isso aqui é Linux. Ele falou assim, mas e aquela telinha preta? Aí, eu fui abrir o terminal para ele ver. Por último. E o cara falou, pô, cara, que legal. Eu não sabia que Linux era assim. E aí, eu tinha uma... Eu baixei uma versão de beta. Aquelas beta final do Ubuntu 18.04. Que estavam na máquina virtual que eu estou usando para testar. Eu falei assim, está vendo esse aqui? É um Linux. É um tipo de Linux. Eu vou te mostrar outro. E mostrei o Ubuntu. Está vendo que o choque é maior? Ele falou assim, é realmente bem diferente do Windows. Mas o outro é parecido. Ele falou, esse problema. O primeiro é parecido. Então, eu quero mostrar isso no meu canal. Linux não é bicho de sete cabeças. Ontem, anteontem, meu cunhado migrou do Windows após anos. Migrou do Windows para o KDE. A única coisa que eu fiz para facilitar a migração dele, eu baixei um tema de ícones do Windows 10 e pus no KDE 1. Só. Mais nada. Para ele se localizar nas... Para ele se localizar nas pastas. Todo o resto ficou familiar para ele. Tive que fazer algum mapeamento, alguma coisa, algum detalhe, mas que eu não deixo transparecer para ele, que é difícil. Eu falo assim... Até porque isso seria um trabalho de técnico, né? Não é necessariamente do usuário, assim, e tal. Tudo que você for fazer de novo vai requerir um pouco de conhecimento adicional. É uma coisa nova, é uma coisa diferente. Mas eu acho que falta muito dessa questão de mostrar para as pessoas como pode ser se utilizar um sistema Linux de forma doméstica, convencional, assim. Muitas vezes, quebrar esse conceito de telinha preta, esse tipo de coisa, assim. Exatamente. E que o Windows... O Windows para desktop... Para você ter uma ideia, minha mãe tem mais de 60 anos. Ela usa Linux. Ela precisou arrumar o notebook. Cansei de instalar o Windows e reinstalar. Vou pôr um Windows novo para a senhora aqui. Coloquei o Mint e o Cinnamon para ela. Minha mãe usa. Nunca me perguntou de terminal. Minha mãe nem sabe que tem terminal. Minha esposa usa. Ela sabe que tem porque ela veio mexendo. Mas ela nunca precisou. Meus sobrinhos de 8, 9, 10 anos usam. Meu cunhado agora. Então, e eu tento mostrar para eles. É fácil. É igual. Mudou só o desenho. Mudou só o lugar. Mas é igual, a mesma coisa. Porque essas pessoas que usam diariamente computador, elas precisam de um navegador de internet, de um gerenciador de arquivo. Algumas, editor de texto e planilha. E olha lá ainda, né? E algumas. Até isso, hoje em dia está meio raro. Exatamente. Mas é isso. É fácil usar. É fácil usar e eu quero mostrar isso. É fácil. E como usar? Faça assim, assim, assim. Nossa. Então, a gente precisa se ajudar para que melhore a cada dia. Já melhorou muito. Já melhorou muito. Hoje em dia, aquela história de Linux não tem jogo está acabando. Ah, você ficou sabendo. A Microsoft vai lançar um sistema, né? Com o Linux na base. Sim, fizemos um post no blog a respeito lá, sim. Essa questão de jogos, assim, não vamos entrar muito nela, porque ela se estende para um outro bate-papo inteiro, praticamente. Mas você vê que está chegando ao ponto que o pessoal tem que escolher qual jogo que não tem. Uma vez até podia dizer, não, não tem jogo em geral. Agora, não, não tem aquele. Deixa eu ver qual que não tem aqui. É, tem que fazer isso, assim. Claro, ainda tem muito a crescer, muito a se desenvolver e tal, mas mudou e melhorou muito nos últimos anos, sem sombra de dúvidas. Era um sistema que nem sequer recebia atenção dos desenvolvedores para jogos. E hoje em dia você já tem vários títulos AAA aí para aproveitar. Eu queria finalizar o nosso bate-papo aqui a respeito do seu canal e tudo mais, fazendo um merchan para mim mesmo também antes aqui, que a gente falou sobre o assunto de criação de canais. E além disso que você falou aí, Vinícius, eu concordo plenamente, a questão de você chegar e gravar, pegar e fazer, sabe? Porque a gente fica esperando sempre o momento certo e esse momento certo nunca chega. É aquela coisa do melhor feito do que perfeito. É um ditado antigo e muito útil nessas horas. Mas eu estou querendo criar, na verdade eu já criei um outro canal, chama Digital Job, se você acessar youtube.com.br, Digital Job, ele não tem nenhum vídeo ainda, mas eu pretendo fazer ele chegar a uns 5 mil inscritos e tal, para colocar ali em andamento. E eu já estou inscrito? Já está inscrito? Já. Ele é focado na ideia de marketing digital e outros assuntos relacionados à criação e manutenção de blogs e canais e outros negócios digitais, e-commerce e esse tipo de coisa, porque o canal está inserido num contexto, muitas vezes as pessoas não enxergam dessa forma. Você fazer o vídeo e postar no YouTube é só uma parte do serviço. Tem toda uma parte que está no bastidor, que geralmente aparece e tal, tem todo um treinamento que você pode fazer. E esse tipo de coisa eu pretendo compartilhar com as pessoas, só que lá naquele canal, porque é algo bem específico, é algo de negócio mesmo assim, não tanto quanto o Linux em si, como a gente trabalha aqui, tecnologia, os unboxings, os reviews de produtos e tal. Convido a você que não conhece a se inscrever lá, vou deixar o link na descrição para facilitar, assim como vou deixar o link do canal do Vinícius, com certeza, para você se inscrever lá. Vinícius, para finalizar aí, por favor, faça aí as suas últimas palavras para o nosso público, eu te agradeço muito pela participação, bate-papo muito produtivo, e é muito legal saber que tem outra pessoa com uma mentalidade muito parecida da minha aí, fazendo um conteúdo desse tipo que você vem fazendo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então é isso. Eu espero que as pessoas abram a mente, não para o software livre, mas para o Linux de uma forma geral, para o sistema operacional que usa esse software livre, para as interfaces, abra a mente e use sem moderação, né? Use à vontade, é livre, você pega, você usa, faz o que você quiser. Não é difícil, basta querer fazer, quer fazer um canal, faz. E aí, no caso do Digital Jobs, começa a fazer. Viu que ficou ruim? Eu vou lá no canal, vou ver se tem alguma dica para o meu canal melhorar. Vai lá no canal, provavelmente vai ter, pelo que eu entendi, vai te ensinar a fazer vinheta, te ensinar a falar com o público, que é uma coisa que não é para qualquer um. Se você vê, inclusive, os vídeos do Diolimics no começo, ele era bem travadão, e agora... Sim, sim. Mas ele aprendeu, e é isso que vai se passar. Você vai ficando à vontade com o tempo, né? E é isso que vai se passar. Então, começa, e depois procura, quem sabe, para pegar as dicas. E foi assim que eu aprendi, o que eu sei de Linux, foi aprendendo, assistindo vídeos, pesquisando, e tentando fazer, principalmente. Começa, tenta, não deu certo, faz de novo, e é isso. Inscreva-se no canal, Vinícius Alopes Tecnologia, né? Vejam os vídeos lá, tem bastante vídeo de Linux, que não vai te assustar. Como é que foi que a gente falou, não lembro. Sem terror e sem teoria. Não é, sem... É alguma coisa, a gente vai ter que escrever isso aí. Você que lembra aí de cabeça, pode... Sem trauma, sem trauma. Meu canal é Sem Trauma e Sem Teoria. E agradecer ao canal Diolimics, e ao blog do Diolimics, não pela entrevista, mas pelo que eu aprendi. O que eu... A maioria do conteúdo que eu aprendi hoje, se deve ao que eu pesquisei no blog primeiro, e depois nos vídeos. A distribuição que eu uso hoje é culpa do nosso amigo Jonathan. O que eu aprendi a fazer em servidor samba, tudo isso que eu aprendi foi no YouTube. Então, e eu devo muito ao Diolimics, ao blog do Diolimics, pelo aprendizado que ele colocou. E eu quero retribuir isso para outras pessoas. Eu não preciso pagar para o Diolimics, porque ele fez isso, porque eu sei que gostava também, e gosta de fazer isso. com certeza. E agradecer pela oportunidade de estar falando no canal aqui, que é o... Top Linux, né? Obrigado. Brasil é o Top Linux, não tem maior que o seu, que fala de Linux em português, acho que é o segundo, não é isso? Alguma coisa assim, na língua portuguesa. Em blog, canal, tu sabe que eu não sei exatamente. Eu não tenho hoje, eu não conheço. Eu não conheço. Enfim, não é relevante, mas deixa eu te dizer uma coisa. a questão de pagamento, ali que você falou. A gente tinha entrado na finalização do vídeo, mas eu acho que vale a pena dar umas palavras a mais aqui, porque eu também sou prolixo e dane-se. É. Que é o seguinte, cara, tem uma coisa que vem acontecendo nos últimos tempos, que eu nunca sequer pensei que pudesse acontecer, mas que é muito satisfatória para mim, como criador de conteúdo, que são pessoas que leram o blog, foram, digamos assim, fãs do conteúdo, que acompanharam por anos seguidos, eles acompanham até hoje, o canal, o início e tudo mais, e hoje estão começando a fazer a mesma coisa, sabe? Produzir conteúdo. Meu caso. Exatamente. E quando, enfim, eu acho que é algo de professor, assim, eu trabalhei muitos anos como professor, e algo que eu sempre tive para mim é o seguinte, você sabe que o teu ensino teve sucesso, quando o teu aluno vai lá e começa a pôr em prática o que você ensinou, e daqui a pouco ele supera as tuas expectativas, supera você mesmo, é um sinal de que você fez a sua parte. E é isso que eu espero que aconteça aí com essas gerações que começaram a ter contato com o Linux junto com a gente, com a sua ajuda também aí, Vinícius, você pode ter certeza que se a gente plantou essa semente agora, daqui a uns 10 anos, a galera que está aí, que é adolescente, que é criança ainda, às vezes esbarra num vídeo desses, daqui a pouco está produzindo também, e melhor que todos nós juntos, com mais ferramentas, num universo onde o Linux seja mais aceito pelas possibilidades que ele oferece, é muito legal isso aí. A intenção é ensinar aos outros o que a gente aprendeu para fixar e para aprender, a gente ensina e acaba aprendendo. Sim, sim, eu não ganho nada retendo o que eu aprendi, eu poderia ter guardado tudo isso para mim, mas o que eu ia fazer com isso? Nada. Nada. E você passando para os outros, você acaba prestando um serviço, mesmo que sem remuneração, mas prestando um serviço para que às vezes está numa dificuldade terrível, você põe um vídeo lá explicando como se faz, você resolveu a vida do cara, eu vejo comentários nos seus vídeos, pô, o cara salvou a minha vida, como que eu nunca vi isso antes e tal, eu vejo nos comentários dos outros e é isso que eu quero, prestar um serviço para alguém. Perfeito, desejo toda a sorte do mundo para você, como eu disse, o link do canal do Vinícius está aí na descrição, você pode dar uma conferida lá, espero que você goste e que você possa se inscrever também e eu te vejo aqui no John Linux no próximo vídeo e talvez a gente se vê lá no Digital Jobs também, que é um projeto que ainda vai sair, tem bastante coisas pela frente, mas eu conto mais novidades assim que tiver mais maduro o negócio aí, até uma próxima, um grande abraço, valeu Vinícius, valeu pessoal, Obrigado.